Criadora por Maria do Carme Fosses Dias, Conselhera para o Bem-Estar e Educação do Município de Ponte Vedra, Espanha e também Lousan, destino de turismo acessível, território inclusivo por Luís Antunes, Presidente da Câmara Municipal de Lousan. A apresentação estará a cargo de Giovanni Allegretti, licenciado em Arquitetura e doutorado em Planeamento Urbano, Territorial e Ambiental pela Universidade de Florença, Itália, é investigador sénior do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. É também membro do Standing Group of Democratic Innovations, no European Consortium of Political Research e ainda foi eleito pelo Parlamento da Tuscânia como Presidente, co-presidente aliás, da Autoridade Independente para a promoção da participação da região toscana, Itália, para o mandato de 2014-2019. Giovanni Allegretti, podemos começar. Muito obrigado. Boa tarde. Intentarei fazer uma gestão bastante rígida do tempo. Já informei as duas pessoas que vão apresentar o caso porque vamos tentar contribuir a recuperar um pouco o tempo em atraso que temos. Mas, antes de todo, queria fazer uma pequena introdução, simplesmente dizendo que quando o professor Dal Poço falava falava do conceito de adaptabilidade, lembrei de uma amiga, uma senhora de 90 anos que faleceu a pouco, que tinha na Inglaterra, que tinha na Inglaterra, era juiz da Corte Suprema da Inglaterra, reformada, e estava em uma cadeira de rodas e cada ano um dos seus ossos era substituído com titânio. E ela fazia como trabalho voluntário a contribuição a declassar os grandes hotéis de Londres que não têm serviços e acessibilidade para as pessoas portadoras de dificuldades motórias. E, bom, a forma dele era uma forma de trabalhar no velho conceito que nos dizia o professor Dal Poço, o velho conceito de adaptabilidade, não? Fazemos algo para uma suposta normalidade, depois intervimos a acrescentar algumas coisinhas consideradas antiestéticas para adaptar aquilo aos outros também. Mas ela dizia-me sempre, eu faço isso porque estou farta de ver o fator humano a substituir as carências estruturais. Cada vez que eu tenho um problema, e eu, aliás, conheci ela assim, fazendo serviço numa exposição de moda masculina, em que eu tinha que chamar seis bombeiros para levantá-la e levá-la ao segundo piso, porque o levantor não funcionava, não? Então, ela dizia sempre que, no fundo, se as estruturas são mal feitas, preenchemos os buracos, levando alguém para nos ajudar. Mas ela me contava também uma história que eu acho interessante. Então, isso era para dizer, nós temos que trabalhar nas carências. Eu sei que agora estamos adaptando coisas não feitas para nós, mas o objetivo é aquele de responsabilizar as pessoas para que daqui a pouco tudo seja feito para todos. E ela me citava um caso, que era o caso de Leão. Em Leão, o Beira-Rio, da cidade de Leão, é feito em torno de uma grande rampa. Se você olha aquilo do outro lado do rio, você vê como uns degraus, uns grandes degraus. Só que os degraus são feitos de maneiras a incorporar rampas que não se veem. Ou seja, a rampa é o princípio gerador de todo o tratamento do Beira-Rio. Primeiro se pensa nas dificuldades e depois em torno se organiza o projeto arquitetônico. Isso é aquilo que eu aprendi nas minhas aulas de arquitetura na universidade, a ensinar aos meus estudantes. Começar dos limites extremos para depois articular o projeto em torno a isso. Mas, ao mesmo tempo, essa minha amiga me contava uma história de um inquérito feito com pessoas portadoras de deficiências visuais na Inglaterra. E feito também a tecnócratas de municípios em que se perguntava quais eram as medidas a tomar para envolver mais, nas escolhas públicas, a cidadania portadora de deficiências visuais. E a coisa interessante desse inquérito, que foi feito há uns 5 ou 6 anos, é que, no resultado final, tinha um monte de coisas complicadas que os técnicos municipais diziam e, por outro lado, tinha as coisas muito simples que os portadores de deficiências visuais diziam. Ela dizia que eu preciso de uma pessoa ao lado que se ative se for necessário. Ou seja, em vez de tantas coisas complicadas, eles queriam diferentes degraus de possibilidade de autogestionar a sua presença num determinado espaço, numa determinada política, sabendo que tinha alguém que eles podiam chamar no momento da necessidade, esperando que esse momento nunca chegasse. Então, eu acho que aqui isto nos diz que é extremamente importante envolver diretamente todas as pessoas que são portadoras que são portadoras de necessidades diferentes daquela que pode ser a média standard para evitar de transformar a inclusão e a acessibilidade simplesmente numa máscara desagradável, muitas vezes também pelo próprio arquiteto, a pôr em cima das estruturas preventivamente planejadas. E por isso que os dois casos que são apresentados hoje são interessantes. Eles começam a contar histórias que vêm de barreiras, não? De tentativa de destruir as barreiras, mas que tornam-se outras coisas. Onde o valor pedagógico é maior dos próprios elementos de transformação do meio ambiente físico. E então, é com muito prazer que eu dou a palavra, primeiramente, a Maria do Carme Folses Dias, Conselheiras para a Benestar e Educação do município de Pontevedra. Boa tarde. Vou abreviar os agradecimentos porque, como ben sabemos todos, vamos con muitísimo retraso. De todas maneras, eu quero agradecerle muitísimo a rede de cidades educadoras que nos teñan convidado a dar estas pequenas pinceladas que vos vamos a resumir de 16 anos de trabalho e moitísimas grazas a organización e a todas as pessoas que creen que nos podemos vir aqui aportar a nosa experiencia, não? Formamos parte da rede de cidades educadoras, vamos a revitalizar a nosa militancia na rede porque estava um pouco esmorecida e por iso estamos aqui respondendo ao vosso convite. Eu agardo que as expectativas que traedes que se cumplan, não? Como ben, xa se leva dicindo ao longo deste inicio deste congreso, temos claro, tivemos claro desde o primeiro momento, como digo, desde o ano 1999 que o parámetro para deseño e para traballo urbano, social, económico e de todo tipo ten que ser pensado sempre nas persoas que máis dificultades teñen para estar na cidade e disfrutar da cidade. Por tanto, utilizamos as crianças como o gran parámetro de traballo. Nunca pensamos nas crianças como cidadanes de futuro, sino que pensamos nas crianças como cidadanes atuais. Igual que nunca pensamos nunha persona idosa como un cidadade pasado, pois desta forma, para nós as crianças son cidadanes en pedigualdade, como calquera persoa adulta que precisa dunha serie de proteccións e que ten nos seus dereitos. En base a iso, fomos elaborando todo o noso proxecto de cidade. Elaboramos, como vedes, facemos como unha composición do que pode ser unha cidade, desde personas con discapacidade, personas mozas, personas de máis idade, é dicir, todo o que conforma unha población de cidade e o que para nós é importante para traballar e para deseñar absolutamente todo. De feito, todo o que vos vou mostrar nesta primeira parte non ten que ver especificamente que a educación. É unha primeira parte donde fala da reforma urbana, donde fala da reforma de cidade e que consecuencias tivo. Vamos a falar un pouquinho tamén dun pequeno barrio que temos ali e despois xa nun último tramos unhas pinceladas do que cultural e educativamente se está facendo. Para nós, curiosamente, un dos inspiradores que tivemos para facer todo o traballo que se leva a desenvolto a Tadagora é un pedagogo. Non é un urbanista, non é un arquitecto, sino que é un pedagogo como é Francesco Tonucci, que, através do seu libro A cidade dos nenos, que ademais homenaxeamos facendo unha traducción ao galego, pois foi o que nos estuvo dando, o que nos veu dando as claves desde a súa teoría de como deberíamos pensar a cidade. Como vedes, disponemos de lugares amplos, absolutamente capaces de poder ser colonizados e habitados por todos os sectores da pobación e onde evitamos, na medida do posible, compartimentar espazos. Hai parques infantís que están cerrados, cheos de nenos e de nenas, pero tendemos fundamentalmente a que sea a cidade todo un lugar de convivio. Este seria a edición que vimos de traducir da cidade dos nenos de Francesco Tonucci, que temos a venga de máis distribuir entre os centros educativos e entre todas as persoas interesadas no tema. Como vedes, conseguimos que todas as persoas, independentemente das circunstancias que teñan a súa mobilidade, dispoñan do que denominamos nos a plataforma única, ser capaces, bueno, nos e todos os que se dedican ao tema do urbanismo, que ser capaces de poder acceder cara a calquer ámbito sin necesidade de estar subindo e baixando. Estamos acuñando un novo término autorizado de alguna maneira por alguna persona que o inventou e que creo que é moi apropiado para o que nos quixemos e estamos a facer en Pontevedra, que é a desautoxicación. É como un xogo de palabras que ten que ver cade son desintoxicación, pero pensada para os carros. Estamos conseguindo que a nosa cidade sea unha cidade desautoxicada, que conseguimos que os carros vayan pola cidade a facer as cuestións que necesarias que se ten, pero non a invadilo e a colonizar o todo. Eso dá lugar a toda unha serie de actividades e de interacción, incluso económica, porque isto dá unha potencialidade económica importante ao comercio de proximidade e a toda esa hostelería e demais, porque consigue que a xente esté na rúa e non sexe é un lugar hostil e un lugar agresivo. Esa desautoxicación ten tamén a consecuencia de que as prazas e rúas da cidade enchense permanentemente de nenos e de nenas. Houve un pequeno programa na televisión galega que falaba a que soan as cidades e había cidades de todo, Vigo, Pontevedra, Santiago e decían que xa hai tempo que Pontevedra se escoitaban nenos, era fundamentalmente o que había era sonido de infancia. Eso para nos foi e é unha fortaleza que estamos protegendo. Unha das grandes consecuencias, ademais, o convivio entre todos os sectores da poboación é algo moi importante que é o medio ambiente. Estamos conseguindo que se reduza media tonelada de emisión de CO2 por ano e habitante, tendo en conta que somos 85.000 pontevedreses e pontevedresas son máis de 40.000 toneladas que estamos evitando o ano de emisión. E agora, a primeros de dezembro, vai a ter lugar a cumbre do clima en París e estamos convidados para asistir, xunto con outros alcaldes de todo o mundo, tamén para asinar unha carta donde desde as municipalidades, desde os concellos, haxe un compromiso claro co cambio climático. Eso ten un componente, que dúda cabe, educativo, de primeira magnitude. Consecuencia, menos riscos, vamos, temos en este momento un índice de accidentabilidade e por suposto de mortalidade cero, pero de accidentabilidade moi baixa con unha posibilidade de algún pequeno golpe, pero a unhas velocidades, toda a cidade está a velocidade de 30, de maneira que donde poidan andar os coches teñen que ir a paso de peón. O que conseguimos, polo tanto, unha mobilidade a pé, unha mobilidade en bicicleta, unha mobilidade dos nenos e das nenas, unha un crecimento do que o convivio e a participación activa de todos e de todas na cidade. Outra das cuestións que a nos nos sorprendeu tamén de toda esta reforma que le vamos facendo é a posibilidad de ser unha cidade tremendamente segura. O nivel de vixiancia policial é xusto, moi discreto. polo efeito de estar toda a pobación habituada a vivir na rúa e estar na rúa conseguimos que todos estemos acompañados e acompañadas e conseguimos de alguna maneira que non se xa necesario tanta vixiancia, tanto control e tanta perigosidade como se respira en outras cidades do tamaño danosa incluso algunha máis pequena. Ter a cidade diseñada desta maneira pensando nos parámetros dos nenos e das nenas e a partir dai actuar consigue que todas as actividades que se queiran realizar o longo do ano nas rúas non supoñan un grave problema para a cidadanía de cortes de tráfico, de cortes de... o xa que todo se vaya complicando demasiado porque xa está o deseño preparado efectivamente somos unha cidade referente en eventos deportivos e sobre todo o aire libre e a veces hai que cortar grandes arterias pero está todo diseñado dunha maneira tan pensada para este tipo de accións que a incomodidade é mínima e a colonización por parte de todas as actividades culturais, deportivas e o aire libre está máis que máis que justificada menos contaminación ruido máis nenos na rúa máis seguridade eso seria un poquinho o resumo do que seria a reforma urbana que vemos atada agora desde o Concello de Pontevedra esto foi posible porque como digo houve uns inspiradores houve moita lectura moita teorización previa pero houve un compromiso político 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 da boa pero político sen iso non se pode facer un compromiso político clave e claro e valentía política para facelo e participación pero participación sin toda a cidadanía de Pontevedra que pudera avalar de alguna maneira todos os grandísimos cambios e grande transformación que tuvo lugar na cidade seria impensable e ademais conseguindo ter un concello saneado económicamente unhas grandes intervencións de obras pero pensadiñas ben estructuradas e respaldadas por por cidadanía que como ben se dixo aquí a participar se aprende e nos creo que desplegamos unha ampla pedagogía para que as nosas vecinhas e agora neste mandato esperamos que tamén os máis cativos participen activamente e levanten a man nas asambleas e falen e digan e isto non me gusta e este arro tan alto non e somos capaces de crear incluso asambleas de rúa donde os veradores e as veradoras vamos a peito descoberto a falar do que nos demanden os vecinhos ou do que nos teñamos que presentar por suposto as crianzas son como digo peza clave en todas as actuacións debemos escoitalas estamos facendo xa xuntanzas que a policía local tamén peza clave en todo o desenvolvimento posterior do que foi a reforma en si mesma do que foron as sobras en si mesma a policía local é un pouco a que coordina todas as actividades que teñen que ver no espacio urbano e xuntamos a nenos que nos veñen contando un pouco as súas necesidades este proceso se iniciou xa no mandato pasado e agarramos que agora neste mandato que acabamos de iniciar se xa moito máis activo e que se crea xa un verdadeiro consello de infancia con todo o que se supón e con todas as intervencións necesarias o gran o gran proxecto estrela por traer un pero quizás o máis importante do que facemos son os camiños escolares que están baseados fundamentalmente en que os nenos e as nenas vayan camiñando sos a escola polas mañanas o de sos mayoritariamente andando prácticamente todos disponemos dunhos coidadores que como vedes están nos pasos de peóns disponemos tamén o compromiso do comercio local que está como lugar de refuxo por xe houver algún eventualidade sabedes que as mamás e os papás somos tremendamente medrosos co que nos acontece os nosos fillos nesa xungla que é a cidade entón temos que facer estas cositas que despois ao final non son necesarias esa persona que está aí podería ser perfectamente imprescindible na cidade de Pontevedra os nenos e as nenas poderían ir tranquilamente sós pero o medo está nas casas nas familias e temos que seguir facendo pedagogía en eso estamos para intentar que vayan modificando un pouco ese criterio hai lugares dentro do que é a cidade como o barrio de Monte Porreiro donde todas os coidadores dos pasos de peón son pais enais voluntarios incluso veciños veciñas aboas e todo e todo o demais iso se consigue que máis do 80% das crianças vayan apen as escolas coa consecuencia tamén de seguridade da cidade de saúde para os propios nenos e nenas e da autonomía e de desenvolvimento deses nenos e desas nenas a policía como vedes participa en actividades dentro das escolas participan as escolas dentro das dependencias da policía e se fan educación viaria para para mulleres grávidas para bueno para os máis pequenos e se desentregan publicacións de determinados nenos e nenas o dinamismo que xa hai dentro do que o propio Concello de Dinamismo Escolar establece tamén unhos mecanismos de traspase entre ensino en este caso ensino primario e universidade que serían estes eventos que se están a realizar temos un exemplo de compromiso educativo cas escolas unesco temos unha das escolas unesco máis premiadas do mundo que en este momento de máis está recibindo financiación do Consello Económico e Social da ONU cos seus proxectos fundamentalmente vinculados á igualdade e estas escolas que están en Monteporreiro que como digo é un barrio que en principio estaba pensado para marxinalidade é un barrio na zona alta de Pontevedra que gracias ao mundo escolar que allí se desenvolve á escola infantil á escola de primaria e á escola de secundaria consigue crear unha sensación de orgullo de cidade e un exemplo quizás que le podemos dar a volta é a propia escola a que foi capaz de implementar todo o que é a actividade de Monteporreiro en este momento Monteporreiro é un exemplo para esta cidade de Pontevedra e ademais é unha dos barrios que máis alegria nos dá estas serían xa a última parte que son as actividades propias que facemos desde cultura e educación como o Salón do Libro Infantil e Xuvenil que son espazos multivariados de actividades de lecturas de obras de teatro e demais onde pasan máis de 30.000 nenos e nenas onde é prácticamente imposible que ningún neno e nena de Pontevedra haya evitado en algún momento pasar por ese espazo Estado Festival das Núbebes que está destinado exclusivamente para nenos de 0 a 3 anos que tamén ten un montón de espectáculos Domingos do principal é un acto de teatros que se fan desde aí e xa moitas edicións no teatro principal para nenos e para teatro familiar e agora estamos ponendo en marcha dentro do Pazo da Cultura unha programación que se denomina Mini Pazo e como non hai que celebrar que venen os novos cidadanes eses cidadanes de primeira a convivir con nos e para iso temos este señor que vemos aí subindo a esa nena e o noso alcalde que disfruta moitísimo nestas ceremonias e que ademais nos cuidamos moitísimo esta ceremonia para darlle a benvida como cidadanes aos nenos e as nenas temos moitas visitas de escolares que venen a cámara que venen a falar con nos e unha cidade amiga de infancia pola fundación Meniños que é unha fundación de moita zona a nivel galego e como vedes ademais somos das poucas cidades galegas que teñen crecimento vegetativo positivo é dicir hai máis nacimentos que que mortes polo tanto creo que é unha cidade que humildemente está moi pensada sempre neses parámetros que desde as cidades educadoras se venen promulgando é unha práctica clave e agora vos vou poñer un brevísimo vídeo que fai un resumo e unha visión do que significa Pontevedra para nos e de todo o traballo que hai detrás moitas gracias o que tentamos foi empezar a recuperar o espacio público para os cidadanes que teñen que ver cos nenos é que teñen que ver cos nenos e cos nenos non poden vivir e facer unha vida normal e xogar e relacionarse e quedar cos amigos e ir solos ao cole nunha cidade onde as velocidades son superiores a 30 por hora e onde ademais está cheia de coches por cual o perigo é un perigo inminente aí hai unha referencia que nos utilizamos sempre e xa hai moito tempo nesta cidade que hacia os nenos de Toluche un compendio do que se deve de facer en unha cidade para que esa cidade sea unha cidade máis vivible e se é boa aos nenos é boa para todo o mundo en estes últimos dos anos hablo moito do caso Fontevedra invitando alcaldes e administradores a visitar esta cidade non porque seja a cidade perfecta sino porque é por o caminho justo assumir os nenos como parámetro é unha decisión democrática significa pensar en todos non excluindo a nadie que esta cidade assumiu este compromiso a nivel radical e coerente para que os nenos podan vivir ben a cidade hai que cambiar a cidade os nenos son cidadanos non son futuros cidadanos son cidadanos pequenos pero igualmente cidadanos por isto son titulares de derechos uno destes direitos é vivir a sua cidade aquí o que se fixo foi justamente sacar vehículos da cidade pola vía de reducción de espacios destes vehículos e devolver desespacios ao peatón baixo estándares de calidad urbana o que deve ser normal que a cidade sea posteadas e non que sea un almacén de coches e un espacio agresivo e desagradable o espacio público para mim para non ser non é tan urgente nin tan rechamante como a sanidade ou a educación pero que é un servicio público fundamental aquí hai un concepto que é moi extraño é moi difícil de entender que o concepto de servicio significa que entre solamente o que ten que entrar e o que non teña entrar que non entre se tú necesitas ir o teu garaje vas a poder ir se tú necesitas ir en transporte público pola cidade vas a poder ir se necesitas fazer carga e descarga actividad económica etc etc vas a poder facelo e máis suprimamos eso e se necesitas fazer un recaudo unha cosa pesada levar unha persona unha valeta unha personalidade o que sea tamén eso son os tráficos que nos consideramos necesarios todos somos peatones e hai quien lo é especificamente e especialmente como os niños que só poden ser peatones nos ocupamos de todos de los peatones nos temos rúas onde tiñamos 14.000 coches e agora temos 200, 300, 400, 1.000 me dá igual Pontevedra este ano pasado leu cuarto ano sin ningún morto en accidente de tráfico hai unha cosa clarísima que nos últimos dous anos non pisamos ninguna multa son datos que evidencien que a cidade é unha cidade segura porque é segura porque ten a velocidade limitada a 30 porque é unha cidade de tráfico calmado porque hai longos que garanten a accesibilidad universal é dicir aquí quem ten que subir o baixar son os coches non os peons e porque hai zonas moitas zonas da cidade con prioridade invertida onde a prioridade dos peons son os coches teñen que ir ao seu paso ou onde hai carriles únicos e veina rúas moi anchas unha iso que estamos facendo pois que se poida facer todo tipo de actividades na rúa que non sea unha rúa perigosa eliminamos absolutamente toda a contaminación ambiental que está alrededor da combustión de todos os vehículos que é a máis importante e a vida é posible o da infancia foi un elemento central desde o principio non só estamos intentando ordenarnos convencerlos de que vayan solos ao cole e que vayan andando porque xa non hai perigo en todo o caminho tenen seis anos que levan os caminhos desde o primeiro no Álvarez de Meses hasta Monte Porreiro a gran novedade é que non houbo ni un solo incidente en ningún dos colexios durante os seis anos a cifra que temos de nenos que van andando ao colexio é basicamente polos nenos porque en canto ven que vai un tema e vosotros te ven queren ir que os nenos necesitan autonomía e libertad tenemos miedo bueno ponemos un pouco de miedo pero vale a pena tener un pouco de miedo para que os nenos crezcan e desarrollen instrumentos e atitudes para enfrentarse á vida a finalidade última do proxeto é que os nenos se poden mover pola cidade con plena autonomía e eles solos pero non só para ir ao colexio senón para ir ao colexio para ir a facer un recado para encontrarse aos seus amigos etc etc probablemente as prazas que máis éxito teñen na cidade de contadera para que os nenos pasen a tarde ou domingo ou a mañana ou cando salen do colex son as prazas onde non existen parras infantis que queren ter espazos variados do que xogar que haxa nenos haxa pais e nais con nenos que haxa maiores que haxa non sei que outra xente que está traballando iso é o natural non vamos ser absolutamente natural pero que debe ser la ciudad nos últimos anos que era o medrou de habitantes medrou de calidad de vida é unha cidade curiosamente que te crecemente de cidade de vivo positivo a única de Galicia de que nace máis personas das que morren para exaccionar os nenos hai xas tolados pero parte son da cidade que viven aquí e outra parte que ven de fora porque é un sitio que miro e poden chevar e unha cidade para ser adecuada para os nenos deve ser unha cidade onde hasta os nenos poden moverse libremente este é un primer criterio de democracia e de reconocimento de ciudadanía o novedoso de Pontevedra foi que actuamos non nos quedamos na teoría non? non se pode facer entre vontades políticas de facer e de idílico nada é unha cousa absolutamente real muito obrigado Maria então passamos a palavra a Luís Antunes presidente da Câmara Municipal de Lousa muito boa tarde a todas e a todos queria apesar de já a hora ir avançada fazer alguns agradecimentos em particular à organização pelo convite formulado e também apresentar as felicitações pelo evento que aqui realizam pela sua dimensão e pela qualidade que o programa evidencia e dizer-vos que é com gosto que aqui estou e que vou procurar partilhar com todos vós algumas informações relativas a um dos projetos que temos desenvolvido e que tem vários objetivos mas um dos quais também é através deste projeto reforçar a participação dos cidadãos na construção da sua comunidade cumprimentar os colegas de mesa e fazer quatro notas prévias em primeiro lugar dizer-vos que este é um projeto que já tem algum tempo que tem bastante trabalho realizado mas que ainda não está como desejamos especialmente na expressão urbanística não tem claramente a dimensão que tem Pontevedra que é um projeto de grandíssima qualidade e que tem evidência urbanística que aqui podemos verificar dizer também que procuraremos dar algum um novo impulso e realizar alguns objetivos através também do próximo do ciclo de apoios comunitários que agora se inicia e que permitirão fazer realizar algumas ações e concretizar alguns objetivos também dizer-vos previamente que este é um projeto que emana e tira partido de uma verdadeira cultura de inclusão que existe na comunidade lousanense e que tem e que está intimamente ligada à existência da Arcil Associação de Recuperação de Cidadãos Inadaptados da Lousan e ao trabalho que esta instituição tem desenvolvido os objetivos gerais deste projeto são o aumento da qualidade de vida dos lousanenses o aumento da atratividade do Conselho e a geração de riqueza através da captação de novos visitantes especialmente do público e de um universo grande de pessoas que existem em todo o mundo e que temporária ou permanentemente tem algum tipo de incapacidade também dizer e como já referi mas reforçado que este projeto à semelhança de outros que desenvolvemos e que há pouco aqui íamos conversando é um verdadeiro instrumento de participação dos cidadãos e vão por penso eu poder verificar essa questão em alguns dos slides que vou passar também dizer-vos desde já que em alguns slides e para cumprir o tempo que aqui estabelecemos entre nós na mesa eventualmente alguns não vou ter tanto tempo e procurarei realçar as questões mais importantes centra-se este projeto numa perspectiva como eu referi de território inclusivo uma verdadeira cultura de inclusão e da definição estratégica do posicionamento do Conselho e do trabalho que pretendemos desenvolver e que temos vindo a desenvolver desde há uns anos a esta parte como eu referi a Arcil foi é uma entidade de referência na área da incapacidade e para além de outros trabalhos e de outros projetos que desenvolve e desenvolveu o conceito da Lozã através da Arcil e de uma articulação com os diferentes agentes da Câmara Municipal e os agentes da Educação a Lozã através dessas parcerias foi pioneira na integração plena dos alunos com necessidades educativas especiais no ensino no ensino regular depois de toda a ação desenvolvida e de todo o trabalho que foi sendo desenvolvido em 2003 a Câmara Municipal decidiu criar a Provedoria Municipal de Cidadãos com Incapacidade e em 2007 e isto tem mais a ver com o projeto de Los Angeles Team de Turismo Acessível realizou-se o primeiro Congresso Nacional de Turismo Acessível a partir daí desenvolveram-se diversas diligências criaram-se diversos fóruns e deu origem para tudo isto para tirar partido daquilo que eu já referi e há dados mais atualizados mas com relação a 2011 a população mundial que possui algum tipo de incapacidade é cerca de 15% e prevê-se que no ano 2050 esse número seja ainda maior e portanto esse é o principal designio do projeto de Los Angeles Team de Turismo Acessível é criar as condições no Conselho para que as pessoas com incapacidade possam ali ter um local com as condições adequadas para os seus momentos de lazer para as suas férias para os seus fins de semana e para outras atividades que não tenham a ver só com o lazer como é óbvio todo o projeto de Los Angeles de Turismo Acessível teve várias variantes várias dimensões desde logo a questão do reforço da sensibilização da comunidade ações de regeneração e de acessibilização física também muito a capacitação dos agentes para que possam ter os conhecimentos e a capacidade de receber as pessoas com a incapacidade de forma adequada todo o material de informação e a realização de outras ações e materiais e claro tudo com o objetivo de promover a dinâmica social e económica e o desenvolvimento do Conselho uma visão mais objetiva relativamente à cronologia que deu origem e às várias etapas que deram origem ao projeto Los Angeles Timoturismo Acessível e outro também que evidencia mais objetivamente a participação da Câmara Municipal neste projeto o projeto Los Angeles Timoturismo Acessível começou por ser apenas um projeto informal de um conjunto de agentes públicos e privados a partir de um certo momento foi decidido que era preciso dar um reforço institucional e a Câmara Municipal assumiu a liderança do processo agregando esses diferentes agentes e as diferentes forças e vontades desses agentes públicos e privados aqui podem ficar ainda que de uma forma não muito visível com o universo de agentes e identidades que participaram neste tem participado em todo este processo este processo do Los Angeles Timoturismo Acessível e mais concretamente na sua estrutura de missão e aqui mais uma vez a evidência daquilo que é o projeto na área turística como já referi mas também por questão social e embora esteja tudo interligado ainda há pouco conversávamos as áreas são cada vez mais integradas e comunicantes e tudo que é cultura e património é turismo mas tudo que é especialmente no que tem a ver com o turismo Acessível tudo que é social também tem que ter um suporte para aquilo que é o posicionamento da oferta estes são alguns exemplos porque o projeto para além das intervenções que eu referi umas mais materiais e imateriais teve na sua base para além desta agregação de vontades e de entidades públicas e privadas teve na sua base a elaboração de estudos que fundamentaram todos os trabalhos e todas as ações que desenvolveram têm sido desenvolvidas no território nas mais diversas áreas desde os transportes ao plano global de acessibilidades a toda a metodologia da certificação todas essas áreas tiveram como base estudos realizados por técnicos especializados por entidades especializadas em cada uma das áreas esta é já uma outra perspectiva daquilo que se pretende relativamente à oferta turística e como tem sido feito o processo relativamente a todas as ações que são desenvolvidas e à oferta que se pretende que se cria e que se pretende desenvolver este este pretende o tempo não é o suficiente poderia detalhar um pouco mais cada uma destas nomeadamente o sistema de certificação ficam apenas com algumas algumas breves pinceladas relativamente àquilo que é foi um dos principais designios foi a certificação do destino como destino de turismo acessível mas ao mesmo tempo certificar os técnicos e as entidades que participam neste projeto como entidade também certificadora de outros projetos e destinos desta natureza teve este projeto eu referi entidades públicas e privadas aqui estão algumas das entidades públicas mas também algumas das entidades privadas que deram um contributo relevante na estruturação deste designio e um outro exemplo daquilo que é o trabalho desenvolvido mais este mais no que diz respeito ao comércio e serviços especialmente e particularmente na área da restauração um projeto desenvolvido pela Provedoria Municipal das Pessoas com Incapacidade e que tem como objetivo de acordo com determinados critérios atribuir o selo do usão acessível aos estabelecimentos ou serviços que reúnam essas condições e que permitam uma acessibilidade a todos os cidadãos de forma adequada aqui este não é mesmo mais feliz pretendo ilustrar diversos eixos diversas vias diversos locais espaços especialmente no centro urbano da Vila da Lousã que foram intervencionados sempre com o objetivo de acessibilidade para todos e aqui e a partir de agora vou procurar através de algumas imagens ilustrar as intervenções que foram feitas umas de caráter mais material outras mais imaterial aqui está acessibilidade a um espaço cultural a um museu na fotografia mais elevada e na outra o acesso a uma loja uma loja de produtos de uma rede que se digna a rede das aldeias do Xiste e que é numa aldeia do Xiste em plena Serra da Lousã um espaço turístico completamente acessibilizado e que também ilustra essa vertente da acessibilidade e da área da oferta dos serviços turísticos outro equipamento cultural naquela fotografia está um cidadão com incapacidade que é neste momento colaborador da provedoria municipal das pessoas com incapacidade o nosso provedor também é hoje o provedor é uma pessoa com incapacidade e que colaborava desde o início na provedoria com o anterior provedor e que neste momento assumiu o cargo de provedor municipal das pessoas com incapacidade um outro equipamento cultural que esperamos futuramente ainda dotar melhores condições também ao nível da acessibilidade mas que cumpre as condições de acessibilidade que é o nosso cineteatro diversas intervenções físicas em arruamentos e próximos estabelecimentos de ensino de edifícios monumentos nacionais aqui também ainda que de forma reduzida podem verificar a acessibilidade uma intervenção que foi feita numa zona mais alargada que modificou claramente a sua funcionalidade e as suas características as escolas há pouco o Ponte Vedra referiu a questão das escolas é claramente uma das apostas uma das vertentes deste projeto é a sensibilização da comunidade escolar para a questão da incapacidade e das acessibilidades com concursos anuais que são realizados edifícios públicos acessibilizados há pouco mostrava também edifícios de espaços de conselho as praias fluviais e a partir de agora algumas ações que são desenvolvidas de desportos mais radicais mas que neste momento no Conselho da Ozan é possível que pessoas com incapacidade possam também praticar estas modalidades com condições de segurança e utilizando equipamentos adequados o trabalho passa também até para testar as intervenções e os projetos pela receção a grupos de pessoas com incapacidade aqui está um grupo de dirigentes e associados da ACAP que tiveram na nossa série da Lozan e nas nossas aldeias do Xisto fazer uma avaliação relativamente às acessibilidades aos trabalhos realizados na área da acessibilidade um evento que organizamos todo o ano e que se insere neste espírito e no desígnio do Lozan Estimo Turismo Acessível que é uma descida de cadeira de rodas pela estrada da Serra que liga ao candal ao Lozan e aqui mais uma vez toda uma série de equipamentos adaptados e também mais do que os equipamentos adaptados queria evidenciar que quem está com as pessoas com incapacidade são agentes que operam no território e que tiveram a formação para poder trabalhar com estas pessoas e proporcionar-lhes estas experiências Estes são alguns exemplos de equipamentos que a Lozan dispõe para permitir a prática das atividades ditas mais radicais e em espaço natural Os equipamentos esportivos procuramos apesar de ainda não ser um trabalho plenamente satisfatório que sejam utilizáveis por pessoas com incapacidade quer em título regular quer em termos de momentos específicos como aqui estão evidenciados As experiências como eu referi e o contacto com diversos tipos de atividades Uma outra atividade que temos desenvolvido e que proporcionamos a pessoas com incapacidade é poder ir assistir à Brahma dos Viados que é uma atividade orientada pela Universidade de Aveiro e que decorre numa altura específica do ano normalmente no mês de setembro ou outubro em função também não é muito rígido mas nessa altura do ano normalmente é a altura de poder assistir à Brahma dos Viados e para ilustrar o espírito inclusivo isto é uma imagem de um espetáculo realizado para a celebração do 25 de Abril em que participam cidadãos com a incapacidade plenamente integrados em vários momentos de diferentes formas no espetáculo que foi realizado e em outros que normalmente se realizam há sempre esse espírito de integração já estou já me foi dado nota que o tempo está a esgotar algumas publicações que foram inspiradas neste projeto de los anos de estímulo de turismo acessível tivemos claramente também a participação de figuras mais reconhecidas nesta área da acessibilidade e atendendo ao trabalho desenvolvido o projeto recebeu também já alguns prémios de diferente natureza uns mais no que diz respeito àquilo que é a oferta turística outros naquilo que diz mais respeito à reabilitação à integração ao espírito de inclusão do próprio projeto e portanto o projeto como eu referi tem estes objetivos sustentabilidade potenciar aquilo que são as riquezas que temos naquele território promover a inclusão e promover o desenvolvimento do concílio e contribuir para o desenvolvimento da região e do país muito obrigado agradeço muito os meus colegas de mesa temos contribuído dez minutos a recuperar um pouco do tempo perdido e do tempo